Você é arquiteto e quer projetar com steel frame? Não sei se você sabe, mas eu sou arquiteto também, viu? E isso não quer dizer nada. Lamento lhe informar. Você tá falando sério? Se você não me conhece até, eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já há mais de 10 anos. Já fiz projeto, orçamento, toquei obra, gerenciei, precifiquei, vem... Meu amigo, tudo que você possa imaginar no steel frame eu já fiz. E eu vou te contar um problema muito grande, que a maioria dos arquitetos não entende, eu não sei porquê, o que passa na cabeça deles. Eu fico até chateada, né? Porque somos todos parceiros. É o seguinte, o arquiteto, ele não só projeta. Ele tem que participar de todas as etapas pra conseguir fazer um bom projeto. Eu nunca entendi isso. Mas projetar não é só desenhar. É você entender o que você desenha. O bom arquiteto projetista, que sabe fazer um bom projeto, né? Independente de cálculo estrutural, foi o que eu sempre fiz. Eu sempre fiz parcerias com os engenheiros, eles me ajudaram em cálculo. E eu sempre também entendi muito de cálculo pra poder conversar com eles. Mas sempre o que me ajudou, me diferenciou até hoje, foi... Eu entendi o que eu estava projetando. E você precisa entender o que você tá projetando. Você precisa entender como um perfil encaixa no outro, como um parafuso é apertado, como um reforço é executado, como é que as peças se encontram, como é que o encaixe é feito. Como é que o chapeamento é executado depois e o acabamento em seguida. Todo bom engenheiro, ele tem que passar um período na obra. Todo bom arquiteto tem que passar também esse período. Não é só o engenheiro que passa o período na obra, é o arquiteto também. Ah, bom! Todo bom arquiteto entende sobre precificação, entende sobre especificação de todos os materiais. Desde o parafusinho que prende o perfil até a junta, o acabamento. A pintura final, a argamassa que vai assentar a cerâmica. E a grande maioria dos arquitetos não se atenta nisso, porque eles estão fazendo só o desenho. Entenda uma coisa, você não está fazendo só um desenho. Você está fazendo o desenho que é responsável por toda a obra. É o mapa. É a mesma coisa que você querer um mapa que não tem as direções corretas. Nem todas as vias, nem todos os caminhos, nem todos os direcionamentos. Você precisa entender isso. A partir do momento que a gente trabalha com industrialização, que é o que acontece numa obra de steel frame, você tem que especificar todos os materiais. As pessoas, elas não têm que se virar na obra. Você tem que especificar tudo, etapa por etapa. Fundação, estrutura, chapeamento, acabamento, assentamento, porta, janela, elétrica. Você tem que passar por tudo isso. E qual é a melhor maneira você passar por tudo isso? Vivenciando num primeiro momento isso na obra. Ah, Helena, eu não tenho obra. Meu amigo, vai ver vídeo até morrer. Como é que eu aprendi? Eu vi primeiro, eu vi vídeo até morrer. Li manual até não dá mais. Depois, em seguida, foi quando eu fui pros Estados Unidos, pra Nova Zelândia, pra fazer treinamentos. Mas antes, eu me lasquei de tanto estudar. E entender certinho o que que eu tava desenhando. Não acredita apenas porque você tem um parâmetro de desenho, que é só você copiar e colar aquele desenho. E te digo isso, porque quando eu comecei, eu achava que se eu tivesse um parâmetro, eu ia fazer. E não deu certo. Então não cometa o mesmo erro que eu cometi. Saia desse comodismo. Todo bom arquiteto pode projetar em steel frame. Deve, porque eu faço. Mas a pessoa tem que entender muito bem todo o sistema. Tudo, desde a montagem, até as vantagens, até as desvantagens. Até como vender. E vender é muito importante. Eu vejo muitos arquitetos que não entendem, não vendem, não falam. E se você quer mudar isso, se você quer mudar a sua realidade, se você quer começar a entender o sistema efetivamente, como ele funciona. E colocar ele no mercado, como ele deve ser posto. Você vai vir comigo agora, pro boom do steel frame. É meu mais novo curso online. E que eu ensino todas as vantagens, tintim por tintim, inclusive como é que você apresenta e aborda elas pro cliente. Pra você conseguir fechar negócios. Seja projeto, seja obra completa, seja consultoria, seja acompanhamento, seja o que seja. Seja o que for. Com o boom do steel frame, você vai entender o sistema como você deveria. Para fechar novos negócios. Não é ainda pra projetar. Pra projetar, segue esse passo a passo que eu tô falando. Fechou? Então vem comigo agora pro boom do steel frame. Dá o passo. Dá o primeiro passo. Vamos fechar primeiro o seu primeiro projeto. Depois a gente continua mais? Vamos dar o primeiro passo? Até porque eu digo, né? Tem um monte de gente querendo aprender a projetar e não sabe fechar uma obra. O que adianta? Vai projetar pra quem? Vamos vender primeiro. Vamos botar esse sistema no mercado. Vamos mostrar efetivamente como ele funciona. Vamos pra cima. Beijos. Tchau, tchau.